A senadora petista Glaise Hoffman, mulher de Paulo Bernardo, não compareceu à sessão do dia na comissão especial do impeachment no Senado. Ela é considerada peça importante no grupo de senadores que defendem a presidenta Dilma Rousseff. A bancada do PT defendeu Glaise e afirmou que a prisão de Paulo Bernardo é mais um ato político para conturbar o ambiente, já que o ex-ministro sempre colaborou com a justiça. Esse inquérito já existe há um ano. Paulo Bernardo já prestou depoimento e, na verdade, para ter prisão preventiva, você tem que estar obstruindo a justiça. Até agora a gente não viu nenhum fato de obstrução de justiça. Eu não vejo a mesma atitude com o doutor Eduardo Cunha, com membros do PSDB, com membros do PMDB. Parece uma manobra diversionista para tentar tirar o foco da crise do governo dele. Lindbergh Farias também criticou o cumprimento dos mandados de busca e apreensão nas residências de Glaise e Paulo Bernardo em Brasília e em Curitiba, o que só poderia ocorrer com autorização do Supremo Tribunal Federal. Eu não conheço ninguém mais honesto e íntegro do que a senadora Glaise Hoffman. Foi uma violência porque, para irem na casa dela, na casa de uma senadora, tem que ter autorização do Supremo Tribunal Federal. O ex-ministro José Eduardo Cardoso, advogado de Dilma Rousseff, no processo de impeachment, afirmou que o fato não deve influenciar nos trabalhos da defesa no Senado. É evidente que os fatos que estão sendo objeto da investigação desta operação não têm nada a ver com os fatos discutidos no impeachment. Absolutamente nada a ver com esses fatos. Então, portanto, eu não vejo o que possa determinar algum tipo de avaliação sobre as denúncias que estão colocadas nesse processo. Ele disse ainda que Glaise Hoffman continuará ativa na defesa da presidenta afastada. Senadora combativa, competente, séria, e eu acho que ela vai continuar exercendo o seu papel. Ou seja, é claro que as circunstâncias não são as melhores, do ponto de vista da realidade, eu não sei nem o porquê que houve essa decisão, desconheço os textos, mas eu tenho certeza que a senadora Glaise Hoffman é uma pessoa que tem muita força interior e saberá enfrentar esse momento. Em nota, o Partido dos Trabalhadores condenou como desnecessária e midiática a ação de busca e apreensão realizada na sede nacional de São Paulo. Em relação às acusações, o PT afirma que é preciso que sejam assegurados o amplo direito de defesa e o princípio da presunção de inocência aos filiados. Critica ainda o que chama de operação diversionista na tentativa renovada de criminalizar o PT. E afirma que sempre esteve e está à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos. Obrigado. 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 Obrigado.